Oi, bem-vindos a mais um vídeo e eu tô aqui com o Minecraft. Eu baixei um mod de Jojo, eu não sei como é que ele funciona muito bem, eu vi algumas coisas desse mod. Que isso? Já apareceu o pessoal aqui? Pelo que eu vi, parece que esses aqui são usuários de Ramon. O que acontece se eu bater neles? Ah, não fazem nada. E aí, mano, beleza? Bem, vamos tentar ganhar um stand aqui, eu sei que tem como tu craftar uma flecha de stand. E pelo que eu vi, tu tem que encontrar o meteorito, né? Igualzinho em Jojo, pena que eu não sei como é que encontro, né? Mas vamos fazer o básico aqui do Minecraft. Eu não sou profissional no game, mas vamos tentar aqui fazer. Pra fazer as varetona. Vamos pegar a pedrinha aqui, né? Começo normal de Minecraft. Stone Age. Recontramos ferro aqui, mano. É que eu acho que precisa de ferro pra fazer a flecha de stand. Só que eu acho que o maior problema mesmo vai ser encontrar o meteorito, né? Ele deve ser encontrado aleatoriamente pelo mapa. Pra fazer aqui os negócios de pedra, né? Uma espadinha. Parece que tem vampiro aqui também. Com o vampiro tu consegue fazer a máscara de pedra. Não sei se dá pra virar vampiro, mas vamos ver, vamos ver. Fazinho aqui, velho. Já pegar aqui esses feros. Mano, eu já vou logo assando esses ferros aqui. E eu não tenho carvão. É de madeira mesmo, porque eu sou louco. Eu ia abrir espaço aqui pra subir. Ó, tem mais ferro aqui. Vou fazer a escadona aqui, escadona. Pega minhas coisas lá embaixo. Volta a conta aqui. Ai, valeu, valeu, valeu. Pra vazar aqui a gente tem que encontrar o meteorito. Mano, meu objetivo aqui nesse vídeo é conseguir um stand, mano. Consegui o stand. Ficou de boa. Ó, uma maçã. Ó, os olhos de ramon aqui. Será que eles matam os vampiros? Acho que é isso que eles fazem aqui. Se aparecer algum vampiro. Tem mais ali. Cara, eu vou procurar os meteoritos. Isso não deve ser muito difícil de encontrar. E tem que ser na superfície, né? Pelo amor de Deus. Se for um minério lá embaixo, aí lascou, mano. Que é um meteorito. Pelo que eu saiba, ele vem do céu, né, mano? Ó, já encontramos aqui cama. Fazer uma tesourinha pra não matar. Valeu, mano. Ô, louco, tem muita ovelha aqui, mano. Ok. O problema é comida, mano. Podia matar as ovelhas, mas deixa as ovelhas lá quietinha. Mano, eu vou tentar matar um usuário de ramon, mano. Que eu fiquei maluco. O que acontece? Calma, antes de matar, um segundo. Não, não vou matar agora, não, mano. Imagina os caras me dão um soco e eu morro com um hit. E, mano, será que é um minério, mano? Meteorito? Não é possível. E se eu não me engano, precisa desse meteorito e de ferro. Aí tu cria a... O que é aquilo ali? Ah, é uma árvore. Eu tô cego. Ah, mano, eu dei uma olhada aqui. Parece que precisa de obsidian também. Que é isso? Tinha visto um bagulho de lava. Eu quase caí. Putz, mas pra encontrar de novo vai ser difícil. Pra lá atrás. Pra encontrar, perdi já. Não vai mais encontrar. Tá, mas precisa realmente de dois ferros. O problema é a obsidian. E eu vi lá que tem uma... Que tem uma flecha que não precisa do meteorito. Não entendi nada, velho. O cara começa a gravar e nem sabe das coisas. É, mano. Aqui o bagulho é louco. É mais porque eu não entendi mesmo como é que essa coisa funcionou. Até tentei pesquisar. Só que eu não vi um lugar onde tinha informações realmente boas, tá ligado? Oi, tá travando? Primeira vez que eu tô gravando Minecraft isso aqui, mano. Não sei se vai ficar muito bom. Ih, preciso comer os porquinhos. Vamos matar os porcos pra comer, mano. Deixa eu logo botando aqui a carne. Caraca, mas não correr é muito ruim, mano. O problema nem é a fome, mano. Eu tô não conseguindo correr por causa dela. E vai ficar de noite. Vamos ver se pelo menos a gente consegue encontrar uns vampiros, né? Encontrar uns vampirão. Vai ser massa. Eu durmo logo, mano. Então eu tento encontrar uns vampirão. Gravity Enable. Cama branca. Mano, vou dormir logo. Sweet Dreams. Deixa eu subir aqui, mano. Já que eu acho que esse meteorito deve ser minério, ó. Matar esse cara aqui. Tá achando que é quem, mano? Eu já fui longe das minhas coisas. Eu não encontrei nenhum meteorito, velho. E vai começar a nossa... Ó, tem uma lava ali. Vai começar a nossa mineração, mano. Pelo menos a gente encontra logo uns diamantes, saca? Mas eu vi lava ali. Tô querendo assar meus ferros. Precisa de um baldezinho, né? Pra fazer obsidian. O problema são os diamantes, mano. Não é real. Não vou fazer balde, não, mano. Vou fazer logo minha picareta. Começa logo daqui, velho. Usar de pedra pra não gastar de ferro. Tá ficando tudo escuro. Fazer umas tochinhas aqui. Continuar descendo, continuar descendo. Ih, buracão aqui, mano. Vamos ver o que tem aqui. Já vi que tem um zumbizão ali me esperando. Esses zumbis estão achando que é quem, mano? Estão achando que são quem, velho? Ué. Tá, vamos descer, vamos descer. Deixa eu vir pra cá. É, guarda. Acredito que é difícil, mano. Morre aí, mano. Cadê minha comida, velho? Recupera a vida aí, mano. Recupera a vida. Mas tá difícil aqui de encontrar coisa, hein? Meu inventário tá todo cagado também. Vou pegar uns carvãozinhos aqui. Mais ferro. Ih... Ó. Ó o carinha aqui, mano. Ih... Ó a lava. Vou pegar os ferros que tá aqui, né, mano? Talvez seja muito útil. Será que dá pra fazer, tipo, vários stands? Pô, mano. Pior que eu acho que toda vez que eu quebro algum bloco, trava, né, mano? Se estiver travando, foi mal, mano. Meu PC não é da... Meu PC tá longe de ser PC e game. Caraca, muito carvão. O problema vai ser madeira, né? Que minha madeira deixei tudo lá em... Na verdade, eu nem deixei lá em cima. Eu só não tenho mesmo. Ok, peguei bastante coisa. Chegou aquele momento em que você se perde na caverna de Minecraft. Tá aqui a lava. Quase que eu fazia a merda, mano. Quem é que tá aí? Vendo ali, eu acho que é a superfície. Tá clarinho? Isso. Me dando flechada aí. Mano, eu vou subir, cara. Pegar essa terrinha aqui. Vazar. Pega o esqueletão usuário aqui. Vou matar esse cara. Ih, não. Dropou nada, mano. Comecei... Era por aqui, né? Comecei a cavar o buraco. É, olhe minhas coisas. Cara, eu vou vir aqui assar o resto dos ferros. E é só isso mesmo. Não tem muito o que fazer, não, mano. E eu vou procurar diamante, né? Pra pegar obsidian. Ver se nós conseguimos estande, velho. Vamos começar fazendo aqui nossa armadura. Pra não levar um pau. Fazer aqui a nossa linda botinha. Tá ficando escuro, mano. Comida a gente já tem bastante. Isso aqui é terra. Mano, eu tô cego. Eu achava que era outra coisa, mano. Deixa pra lá. Apareceu um esqueletão ali. Será que vai aparecer um vampiro? Pior que o usuário de Ramon que tinha aqui por perto, eu passei a faca. Falando em faca, mano. Eu também vi que tem como fazer as facas do Dio, mano. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Deixa eu matar esse cara aqui. Calma aí que eu vou morrer. Caraca, é uma carne de porco. Come uma. Dá por três almoços. Cara, pega... Tem um usuário de Ramon lutando. Olha o som. E aí, mano? Matou muita gente aí, cara? Ah, então eles matam todo mundo. Não é só o vampiro, não. Que assou tudo aqui. Que isso? Deixa eu fazer aqui o resto. Falta a calça e o capacete. Agora eu tô pronto pra... Calma aí. Eu ia fazer as facas do Dio, né? Preciso de madeira. Que isso? O que que tu quer aqui? Ah, mano, não é possível. Ainda mais esses zumbizinhos aqui. Só quero pegar minha madeira, mano. Tá aqui. Só isso aqui tá bom, mano. Deixa eu voltar lá que eu vou fazer as espadinhas do Dio. As faquinhas, né, mano? Vou fazer as faquinhas do Dio. Preciso fazer uma espada. Meu irmão! Para de onde tinha o saco, mano. Espada e um ferro assim, né? Ah, olha aí. As facas do Dio, mano. Vamos matar um cara. As faquinhas do Dio. Tá ali, ó. Pô, mas eu fiz só três, né? Vou morrer, vou morrer. Não morri, não morri. Comi a carnona aqui, né, mano? Já tô vendo um meliante aqui. Tem um outro ali, né? Vamos dormir então logo. Vampiro não apareceu nenhum, né? Será que tem mesmo, vampiro? Ih, meu irmão. Até agora eu vou minerar. Cadê as minhas tochas? Eu não trouxe carvão. Pegar as tochas aqui eu mesmo botei. Reciclar a tocha, né, mano? Tem que reciclar. Ih, olha os caras aqui, mano. Tem redstone aqui. Vou pegar um pouquinho. Vou morrer. Vou morrer. Ó, tem carvão aqui. A procura de diamante. Tem mais redstone aqui. Descendo, né, mano? Vai que a gente encontrou um... Mano, só quero um diamantezinho. Vou chegar na Bedrock. Não vou encontrar um diamantezinho. Cheguei na Bedrock. Jojo's Bizarre Adventure Part 4. Bedrock is Unbreakable. Tô cavando pra frente aqui. Nem sei se essa camada aqui tem diamante. Mas tem ouro aqui. Vamos pegar os ourinhos que tem aqui, né? Putz, acabou minha madeira, mano. Ah, não. Tá aqui. O que vai acabar é minha picareta, né, mano? Deixa eu usar a picareta de madeira. Caraca, quebra muito devagar. Lava. Já tem uma obsidian, né? Ó, diamante. Opa, aí tem vários. Então eu irei conseguir fazer a minha picareta. Pegar o obsidian. Pronto. Seis diamantes. Agora só preciso de água. É de boa pra encontrar. O problema... Não, acho que não tem problema. Eu preciso achar um pouco mais de ferro, né? Pra fazer o balde. Aqui já tem água. Cadê o zumbizão? Ah, já tem obsidian bem aqui, mano. Já na lata. Na lata. E ferro também, ó. Ok. Aproveitar que eu tô aqui. Fazer a... Tá vindo muito som de todas as partes. Deixa eu fechar aqui. Fazer minha crafting tables. Fazer minha fornalinha também. Fornalinha tops. Pra assar o ferrinho que eu peguei. Eu acho que eu tenho um ferro aqui assado. E é dois mesmo que precisa. Deixa eu jogar isso aqui fora. Deixa eu me prender aqui dentro também. E é aquilo, velho. Pra nem saber, mano. Deixa eu me fechar aqui. Depois eu olho. Depois eu olho. Tchau, calma. Agora é pegar obsidian. Ice Bucket Challenge. Agora vamos, mano. Pra fazer isso... Acho que é assim, ó. Tan, tan. Ih, mano. Fui trollado. Pera aí. Deixa eu ver como é que faz. Pô, mano. Me disseram que era assim. Pior que nem faz sentido ser assim. Porque nem usa o meteorito. Deixa eu pegar logo essas obsidian aqui, mano. Vou pegar logo... Vou pegar umas quatro, cinco. Sei lá, mano. Vou só pegar. Vou só pegar. Pelo que eu vi, o meteorito fica realmente lá em cima, né? Na superfície. Que é o mais lógico de... O que é o mais lógico de acontecer, né? Peguei seis aqui, mano. Comi aqui. Deixa eu ver o que diabo é. Aquilo que eu vi, mano. Era só bug. Ô, esse cara aí, mano. Calma aí. Falou. Tchau. Até agora é cavar pra cima, né? Olha, eu sei que a regra é que não pode cavar pra baixo. Mas será que cavar pra cima dá ruim também? Bora tentar. Espero que não dê bosta. Não, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não, não quero conversar contigo, não. Não, sai. Sai, 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 sai. Também que esse bagulho aqui tá muito ruim, mano. As músicas de Minecraft são muito bonitinhas. Tudo escuro. Mano, vocês viram? Ficaram tudo laranja. Será que eu tô perto de lava? Cadê minhas tochas? Tô com medo, mano. Vamos cavar pro lado também. Imagina, mano. Eu tô de cara com uma lavona. É que eu tava muito fundo, né, mano? Eu tava lá na Bad Rock. Será que tá de noite, mano? Tô ouvindo zumbizão. Caraca, ele não chega na superfície, não. Tá maluco, mano? Carvãozinho. Já tá caindo coisa aqui. Imagina, eu tô embaixo de uma montanha gigantesca. E é por isso que tá demorando tanto pra chegar em cima. Que nós quebramos a terra com picareta, mano. Tá de noite. Ih, meu irmão. E aí, mano? Beleza? Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e fazer uma cama nova, né? Pra dar uma dormida e procurar o tal do meteorito. Pra gente conseguir o nosso stand. Que eu já tenho tudo. Eu acho, pelo menos, que eu já tenho tudo. Agora é desbravar o mundo. A procura de meteorito. E aí, achando o meteorito... Aí, acabou, mano. Ganhamos o nosso stand. Fica tudo de boas. Cheio de abóbora aqui. Ó! Encontramos! Se liga! Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mais só um? Acho que um não é o suficiente, não, mano. Vou precisar, tipo, de dois, tá ligado? Nem pra encontrar mais umzinho. Vamo ver se nós encontramos outro. Pega a comida também. Minha comida tá acabando. Olha! Procurando comida e achei mais um. Foi só, vem um de cada? Olha, outro ali. Agora veio vários. O pior é que esse modzinho é muito legal porque ele adiciona só, tipo, pouquinha coisa, assim. Só os meteoritozinhos. E ainda vem com os standbolados. Pelo que eu vi, mano. Primeiro a gente tem que fazer a fornalha. O problema é caravão. O problema é caravão agora. Pega a madeira mesmo. Aí tu tem que assar. Assar o meteorito. Já tem água aqui. A gente vai precisar dessa água aqui também. Aí você fez meteorito quente. Deixa eu jogar umas coisas aqui fora, velho. Sai daqui. Sai daqui. Essas pedras. Mano, essas pedras diferenciadas que o Minecraft botou é muito nada a ver. Essa granite. Aquela outra pedra ali. Poderia fazer... Sei lá, mano. Só pra ocupar o inventário. Aqui. A gente tem que ficar dentro da água e jogar, né? Aí eu fiz aqui um outro tipo de meteorito. Com esse outro tipo de meteorito, posso assar ele de novo. E aí eu consigo um minériozinho de meteorito, né? O ingote. E aí com esse ingote, ponho assim... Não, pera. Não, tá... Tá errado, tá errado. Calma, calma. Aí, peraí, peraí. Deixa eu fazer aqui de novo. Tem que jogar fora isso aqui dentro da água. Vai apertando o quê? Tu vai conseguindo. Deixa eu assar aqui de novo. Então, na verdade, eu acho que eu preciso de três desse. Porque são, tipo, duas obsidians nos cantos. Acho que é assim. Opa! Conseguimos aqui a flecha de stand. Tem algum jeito de usar, mano. Agora é saber como é que usa. Agora, como é que usa isso aqui é o problema, né, mano? Eu fiz logo foi três, mano. Puts! Acabei de ver aqui que precisa de mais coisa ainda. Isso aqui é só o começo, mano. É por isso que eu consegui três logo de uma vez. Ai, meu Deus. Eu vou precisar de mais um ingote desse. Eu vou precisar matar um vampiro. Eu vou precisar de sangue de vampiro. E mais um ingote. Agora é encontrar um vampiro, né? Vou esperar ficar de noite. Tá, mano. Eu acho que vampiro, velho. Ele deve aparecer de noite, né? Mas enquanto isso, eu vou procurando também mais meteoritos. Porque eu vou precisar de mais um. Só mais umzinho, cara. Tá, eu acho que eu vou precisar de mais um meteorito. Achei. Vou precisar desses meteoritos. Agora é só sangue de vampiro. Só falta só o sangue de vampiro. Ó, tem carvão aqui. Aproveitar que fica melhor com carvão. Vou só assar de novo essas coisas. Assar com os carvões. Tá ficando de noite. Ficando de noite, vamos ver se tem algum vampiro, né? Pra pegar o sangue dele. E aí sim, eu consegui fazer a flecha de stand. Tá de noite. Tô com um colega aqui. E aí, mano, beleza? Se encontrar algum vampiro aí, me avisa. Só precisamos de um... Ai. Só precisamos de um vampiro agora. E aí, mano, beleza? E aí, mano, beleza? Ah, calma aí. Pelo que eu vi, os vampiros, eles têm a skin do zumbi. Só que eles são azuis. E com olhos vermelhos. Eu preciso de uma espada nova. Vou fazer uma espada de diamante, né, mano? Já que eu tô querendo matar um vampiro. Caraca, demora pra ficar de noite, né, mano? Podia ter uma cama reversa, né, mano? Você dorme de dia. Não. Poderia só ter a opção de dormir de dia, né? Nesse mod aqui também tem a máscara de pedra. Tem a joia da parte 2 também. Pra fazer a máscara de pedra, tu vai precisar de pedra, né? E do sangue de vampiro também. Mas meu objetivo aqui, mano, é o stand, cara. Essa casa tá feia, viu, bicho? Não tem a máscara de pedra. Isso aqui vai ser a casa de pedra. Quem entrar vira o vampiro. Tá ficando de noite, tá ficando de noite. Casinha sem teto, sem porta. Entrou, chegou, pulou, saiu. Agora é caçar os vampiros, mano. Você é vampiro? Você. Não é só um zumbi de boa com uma pá. Ué, você é vampiro? É vampiro? Ele é vampiro. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pode vir, pode vir, vem, vem, vem. Espero que drope logo o sangue, mano. Caraca, como é que você... Dropou? Dropou nada. Dropou sangue nenhum, mano. Pô, na hora que eu encontro, velho. É outro? Outro vampiro. Cadê o sangue, cara? É outro vampiro aqui? Tá cheio de vampiro aqui. O problema é eles droparem. Dropou? Pô, pior que não, velho. Cadê o sangue? Vampira, vampira, vampiro. Mais ou menos, mais ou menos. Dropou, mano. Agora nós conseguimos o stand, velho. Não é possível. Agora vai, agora vai. Vem aqui, põe os meteoritos. Põe um bagulho aqui no meio. Opa. Stand arrow. Vamos desenvolver nosso stand. Zawardo. Zawardo. Opa. Conseguimos o Zawardo aqui, cara. Ah, mano. Agora eu vou meter a porrada em todo mundo. Cadê? Olha. Ah, ele evolui, mano. Ele pode evoluir. Experiência 1 de 1. Ah, level 1. Vou aumentar. Poder mesmo, né? Zawardo. Zawardo. Ih. Vou morrer. Não, não, não. Vou morrer, vou morrer. Acabei de conseguir meu stand, mano. Não. Onde é que eu vim parar, mano? Mas não tá tão com meu stand? Não. Cadê o meu Zawardo? Não pode ser. Eu morri e perdi meu stand, cara. Amigo, eu morri e perdi meu stand. Meu Zawardo. Pois é, galera. Mas foi isso, né? Espero que todos vocês tenham gostado. Esse foi o mod de Jojo pra Minecraft. Até o próximo vídeo. E tchau.